Oi, oi gente linda da internet, seja muito, muito bem-vindos ao canal NLIF TV. É um grande prazer poder encontrá-los, fazer com você essa interação, estar aqui contigo é tudo de bom. O NLIF sempre, sempre é feito dessa interação entre eu e você. Por isso é muito importante que você deixe seus comentários, que você fale o que você acha da vida, fale das coisas que acontecem no dia a dia, comente os vídeos, pra mim é de grande valia. Eu estou há alguns meses fazendo uma campanha, digamos assim, no canal, que é usando uma hashtag, eu faço a mudança, você descrever pra mim quais as mudanças que você faz na sua vida e na vida do outro. Nós precisamos acordar pra um novo jeito de ser, uma nova maneira de ser. Nós precisamos acordar pra estar mais próximo do outro, pra ser mais irmãos nesse momento. E não só nesse momento, perdão, mas de agora em diante, criar uma cultura, digamos assim, uma cultura de irmandade, de defender, de estar juntos, de olhar o outro de maneira diferente. Isso é a grande proposta que nos traz a esse momento de quarentena, esse momento de isolamento social. Quando você começa a ler os escritos, as revelações dos grandes místicos da vida, sempre traz essa oportunidade que nós estamos vivendo de nos tornarmos mais irmãos. Então, aproveita, convido a você, usando a hashtag, eu faço a mudança, diz pra mim, conta pra gente quais as mudanças que você está fazendo na vida sua, na vida da sua comunidade, da sua família. E a gente falando de mudanças, eu quero falar de boas mudanças que o YouTube está nos presenteando. Se você não é o YouTube, pega uma câmera, pega teu celular e começa a gravar vídeo. Possibilidades da gente crescer dentro do YouTube, de ganhar mais dinheiro dentro do YouTube. Então, se você quer ganhar dinheiro, comece a fazer vídeo, porque o YouTube é uma plataforma séria, que facilita e nos está, a cada instante, facilitando mais as nossas vidas. Eu quero dividir também com vocês uma novidade que já está há alguns meses no meu canal, eu não sei se o teu também já foi classificado pra isso, é as palminhas. Isso é muito bacana, porque além das possibilidades que o YouTube já traz pra nós, que somos criadores, de ganhar dinheiro, você agora tem essa possibilidade das pessoas aplaudirem o seu vídeo. E a partir do momento que você recebe as palminhas, eu vou te mostrar também aqui no vídeo, você, as pessoas te pagam por aplaudir o seu vídeo, é dois reais. Uma parte vai pra você, outra parte fica pra plataforma, e isso a gente já sabe, nós que criamos vídeos, sabemos que o YouTube é uma empresa e também precisa sobreviver. Então, é muito bacana, é mais uma ferramenta que o YouTube está nos oferecendo, está nos dando pra gente ganhar um pouco mais de dinheiro, pra gente crescer dentro da plataforma. Então, é o momento certo, começa a gravar, faz, cria um conteúdo, leia, pesquisa sobre algo e comece a falar na plataforma, você vai ver, é sensacional. Beleza? Eu gostaria de ouvir de vocês, se tem algum, algo novo, divide aqui com a gente, é muito bom, se você está sabendo alguma coisa já, de novo aí da plataforma, novidades que vêm por aí, divide com a gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a questão dos aplausos, eu não sei se você já tem esse recurso disponibilizado no seu canal, mas olha aqui, aplausos, fica junto com like, dislikes, aplausos, compartilha e salva. Então, você vem aqui, como eu falei já no vídeo, é um recurso novos que o YouTube está implantando. Então, você vem aqui em aplausos, clica em cima, aplausos, e aí vamos ver aí. Olha, pede pra cadastrar seu cartão, você cadastra seu cartão, cada aplausos é R$2,00, olha aqui. Fica, é... um pouco fica para o criador do conteúdo, outro pouco fica para a plataforma. Aí você vem e compra o aplausos, e vamos ver o que que acontece. Olha aí, gente, os aplausos, beleza? Então, fica aí a dica, você pode comprar os aplausos no meu canal e nos canais aí dos seus criadores de conteúdo favoritos. Um abraço. E aí, pessoal, como é que foi? Gostaram de ver um pouco as novidades que o YouTube traz para a gente? Divide com a gente. Tchau, tchau, beijo grande, muita luz. Tchau.